Boa noite, Estela. A partir desse momento, você tem cinco minutos para deliberar sobre o assunto que lhe traz a esta casa. Seja bem-vinda. Boa noite. Com enorme satisfação que eu retorno a esta casa para falar da terceira edição da Feira de Trocas e Doações de Brinquedos de Limeira. Acredito que alguns vereadores me conheçam. Meu nome é Estela, eu tenho 12 anos e sou organizadora dessa ação desde sua primeira edição. A Feira de Trocas e Doações de Brinquedos de Limeira defende uma infância com mais brincadeiras e menos consumismo. Tentando levar as crianças que participam do evento a refletirem que um brinquedo legal não precisa ser necessariamente um brinquedo novo e nem estar fazendo propaganda na TV. Que o legal é brincar junto. A feira proporciona não só a troca de brinquedos, mas é um espaço de convivência e de novas amizades. Um local de aprendizado onde é necessário saber negociar a troca e entender que o brinquedo trocado não lhe pertence mais. A Feira de Trocas também estimula a solidariedade. Todos os brinquedos doados são encaminhados a Elizabeth Teixeira, o pré-assentamento do MST aqui de Limeira. Onde, no dia 12 de outubro, é celebrada uma missa e que os brinquedos doados são distribuídos às crianças. A doação de brinquedos para Elizabeth Teixeira não é somente um ato de solidariedade. Através da feira, tento fazer com que o pré-assentamento passe a fazer parte da nossa cidade, divulgando seu nome e fotos no dia da feira. Levar brinquedos para as crianças de Elizabeth Teixeira as deixam muito felizes. Eu gostaria de levar coisas que realmente fossem mudar a vida daquelas pessoas. Tantas coisas que já pensei em fazer lá, como levar uma oficina de hip-hop com o pessoal do King Chong. Mas para isso, precisamos de alergia elétrica, e eles não têm. Gostaria que pudesse, no final de semana, vir brincar aqui nos nossos parques, ou, quem sabe, assistir o Canto à Limeira, participar das aulas de violão no museu. Mas para isso, precisam de um transporte para locomoção e integração com a área urbana. Levar brinquedos à Elizabeth Teixeira é o que está ao meu alcance, e é muito pouco. Há muito mais a se fazer lá. Por isso, deixo meu apelo aos senhores vereadores que lutem pela regularização imediata deste lugar. Enquanto eu organizar a feira de trocas e doações de brinquedos, essa ação sempre estará diretamente ligada à sua ideologia de combate ao consumo e à inclusão da Elizabeth Teixeira no dia a dia de Limeira. A terceira edição da feira de troca e doações de brinquedos acontecerá no dia 27 de setembro de 2015, no Parque da Cidade, das 9 às 13 horas. Conto com a presença de todos e com a ajuda na divulgação. Obrigada. 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 Obrigada.